Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando mais uma edição do campeonato semanal da Back to Warcraft. De um lado, Rappi jogando de random. Esses dias, comentaram no canal no YouTube, pô, Rappi nunca cai de elfo? Pô, tá aí, velho. Rappi caiu umas três vezes de elfo hoje nesse random. O random dele tá calibrado pra elfo. Ele vai enfrentar o gigante do Farsir Headhunter, Kiwi Kaki. Foi esse cara aqui que deixou popular essa estratégia. No jogo passado, ele não conseguiu jogar muito bem, aplicar muita pressão de Farsir. Rappi tava ali, ó, muito, muito ágil no gatilho na hora da defesa. E agora, vem a segunda chance, né? Segunda chance, não pensa duas vezes, já mete Farsir na tela. Provavelmente vai ser Farsir com T2 acelerada. Pois ele nem levante Warmeel, nem Quartel, ele vai direto pra T2. A terceira escolha é dele, hein? Do outro lado, Kiwi Kaki. Novamente, o Rappi sabe qual é a raça do Kiwi Kaki, só que o Kiwi Kaki não sabe a raça do Rappi. Então, ele já escolhe Farsir Keeper por aqui pra startar a parada. Pegar o level 2 eu acho que vai ser o grande objetivo aí nesse early game. Quem sabe ele vem aqui pra fazer o segundo campo e pegar o level 2. Com a ajuda de umas duas ou quatro, dois ou quatro arvorosos, talvez ele consiga dar last hit e garantir a XP. O Farsir já apareceu, encontrou novamente qual é a raça do adversário, viu? Que é elfo, já ficou daquele jeito, o elfo consegue me neutralizar. Ele já mantém os dois lovinhos, um longe do outro, pra justamente evitar um dispel e ainda mais XP nas mãos do Rappi. Fazendo o campo do outro lado, o Farsir já tá de olho, ele quer roubar, ele quer roubar, já conseguiu matar um arvoroso por aqui, não conseguiu last hit, a tartaruga é garantida pelo Rappi. O level 2 está nas mãos do jogador russo. Conseguiu o T-Nike. Continua farmando, T-2 acelerada. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos ver, é interessante de... de observar qual vai ser o segundo herói que o Ikaki vai utilizar. No jogo passado o Taurein não conseguiu todo o impacto que ele gostaria. Quem sabe ele faça uma troca de segundo herói para este jogo por aqui O Shadowhunter consegue ter um impacto grande Aí a partir do level 3 Mesmo que o adversário vá de Driadis O Shadowhunter consegue ser uma boa fonte de dano É, continua farmando mesmo com a presença do inimigo ao redor E o Ikaki, tá de olho, tá de olho, tá de olho nessa XP Nem rouba, nem tenta roubar Caindo pra cima das arqueirinhas Quebrar o máximo aí o early game Só que Happy pode voltar pra base, pode recuperar a vida por aqui Fica tranquilo O herói Taurin novamente Vai apostar em Farsir Taurin Tenda dos espíritos pra neutralizar o Keeper Por enquanto um jogo bem agressivo Parte aí do que o Ikaki Ele tá apostando sem dó nessa pressão Mas mesmo assim o Happy tá conseguindo garantir os last hits E evitar maiores danos O Ikaki tá tendo quase zero de impacto aí com esse parceiro Não tá evitando muita coisa Bandinha como segundo herói novamente aí pelo Happy A banda tem muito dano E o Ikaki tentando segurar né Tentando segurar o farm Tentando evitar o level 2, level 3 Mas vai ser difícil pra ele Taurin já está do outro lado farmando Crunch 2, Headhunters O outro Farsir tenta roubar o máximo Mas tá difícil a vida do Ikaki Mas tá difícil a vida do Kiwikaki O que? Ancente of Wind Ou Ancente of Lore Ancente of Lore Ancente of Lore Muitas Driads Depois de uma transição para Ursos Foi a escolha do Happy no jogo passado Será que eles vão manter essa ideia? As tropas de um jogador estão sob ataque O Happy já vai limpando aqui o campo da expansão Muito sensacional o quanto O Happy sempre está pronto para responder As pressões Dificilmente você consegue levar uma unidade Uma arqueirinha acabou caindo Mas passou o que? Seis minutos de jogo Para uma arqueirinha cair Uma arqueirinha que tem 255 de vida Caraca, uuuuh Um vacilo dele Um dispel E o level 3 Veio E veio quentíssimo para o Keeper Rap farmando solo Entregando todo XP para o Pandinho O Pandinho ainda não vai pegar o level 3 Ikaki tem que pegar esse level 3 rápido Consul de Rios É um mapa que favorece Em algumas situações você expandir Porque até o Happy rotacionar por aqui Talvez a expansão já seja pronta e armada E bem defendida Taurin está no level 3 Batidão no chão no level 2 E agora É tentar segurar o jogo Para proteger essa expansão O objetivo do que o cara quer lutar com 40 de supply Perder o mínimo possível E enrolar o Happy Até isso aqui estiver pronta Armada defendida E rendendo muitos frutos Batindo no chão Segura várias unidades Bate o scroll Vai para cima Keeper Malorne está tomando muito dano Ele é forçado a utilizar o teleporte Happy vai conseguir Uma eliminação Bater o teleporte Vitória parcial nessa batalha Aí para o Kiwikaki E isso garante tempo aí da expansão Ele está com o pião parado Levantar orc burrow Sem levantar nada Levantando a primeira orc burrow Sem torre ainda O Kiwikaki esperto Porque viu o Happy startando esse campo Ele sabe onde é que o adversário pode estar Vem roubinho Vem roubinho Vem roubinho Não Não consegue roubar Happy garantido E vai tentar fazer mais uma pressão Ele só fica nesse Vai e vem Vai e vem Vai e vem Por enquanto o Panda Não consegue pegar o level 3 Batido no chão Já segura aí as pontas Sem Shaman Headhunter cai E agora a Keeper Não vai separar Vai conseguir pegar o level 3 Desse Panda Pandinha pega o level 3 Expansão está se levantando E agora a Happy tem as ferramentas Que ele precisa Para lidar com uma briga fortíssima Tem Temble 2 Tem Baforada 2 Muito dano Força demais o Kiwikaki Por aqui Por aqui Esse dia 1 da EVO É o único dia que tem anúncio Normalmente os anúncios da EVO Sempre são no último dia Mas eu acho que dessa vez vai ser diferente Normalmente Mas eu vi que tem painel da Sony Tem alguns outros painéis Talvez o ritmo seja um pouco diferente Talvez os anúncios sejam no primeiro dia E provavelmente Não teremos algo muito grande da Riot Porque a Riot já divulgou algumas informações do jogo de luta deles Antes Antes da EVO Se tiver alguma coisa na EVO Talvez seja gameplay Alguma coisa exclusiva Assim Mas o anúncio O anúncio que a Riot já tinha Eles já Já mandaram antes do evento Quantos representantes da América vão para o Mundial? Somente um Vai ser uma seletiva americana destacadíssima O pato já está garantido Esse domingo tem seletiva E eu quero ver todos vocês por aqui Kiwikaki sofrendo aqui nessa pressão Poucas unidades Expansão não está tirando frutos O Hap sabia que ele precisava do Level 3 para ter uma fight poderosa E olha como o Kiwikaki fica ali reduzido Fica encolhido no campo dele Tomando muito dano Kiwikaki 42 Hap 49 Tem que salvar o Madrid Mas agora o Koji vem E Kiwikaki vai conseguindo responder um pouco Protegendo sua expansão Hap Oba bastante divertida Está com muita mana ainda com esse pandinha Cadê as baforadas que ele precisa? Por enquanto o Hap não está conseguindo executar muito bem Aí o pandinha dessa última Dessa última fight aqui Ele está conseguindo causar dano Tem que fazer uma eliminação Tem mais uma baforada em breve Consegue eliminar mais um xamã e pega o level 4 O Kiwikaki Tanto Indo e fazendo muitas eliminações de Dríades As eliminações que ele gostaria de ter feito no jogo passado Não conseguiu Force Staff Do outro lado Expansão Expansão já rendendo frutos Hap Consegue Pressionar um pouco Não derruba Expansão Mas Tem uma boa visão Sabe o que o adversário está fazendo E vai tentar até punir isso Será que o Kiwikaki consegue fechar esse campo a tempo? Essa ward aqui Garantiu a visão de onde o Kiwikaki está O Hap vem para a punição Mas está com muitas unidades machucadas ali no meio Lembrando que o Kiwikaki deve estar jogando esse campeonato Porque ele não se classificou no mundial Na seletiva americana Perdeu para o reset Deve estar vindo aqui treinar, né? Treinar para amanhã Amanhã tem a seletiva americana Domingo é seletiva da América do Sul As últimas seletivas para o mundial Quero ver todos, todos, todos Participando e assistindo, hein? Kiwaki 50 de supply Rapp com 50 também Já está na tier 3 Já está na tier 3 Produzindo ursos Tanto Subiu o high ground Vi um jack to our adversário Tem teleporte para sair Caso ele queira Towning Na movimentação Batida no chão Pega em literalmente ninguém Porque Drillade é invulnerável à magia Sabe aí? Kiwaki Causando muito estrago Kiwaki Tá perdendo fôlego E vai teleportar Porque ele sabe que já está sem muita vida Vem pra cá, recupera vida Ainda Não vai recuperar o suficiente Vai perder um xamã Ainda Na volta E Rapp Produzindo agora Urso Sem parar Sem parar Estação difícil Para o Kiwaki Só tem uma torrezinha aqui para ajudar na defesa Rapp perdeu a mana que ele precisava Para o panda Talvez ele pode jogar um staff no panda Para voltar lá Recuperar o máximo de mana Foi o que ele fez Foi o que ele fez Sossega um pouco Os jogadores estão sob atalto E aí Kiwaki Tier 2? Não Não vai Ir para Tier 3 Se mantenha ainda Na Tier 2 Porque ele precisa de exército Tendo dificuldades para evoluir a tecnologia Para chegar em Berserkers Se defender do jeito que dá Por enquanto Mais e mais baforadas Tivemos muitas surpresas no campeonato de hoje Inspired venceu do Hipossaurier Bizarro venceu Do O Shake Muita surpresa aí Temos do outro lado da tabela Isso aqui é uma semifinal Do outro lado da tabela Temos uma semifinal Que não é nem um pouco Usual Desiste da ideia De comprar briga por aqui Talvez ele queira briga ao lado da torre Batida no chão Segura somente o panda E olha o dano que o Kiwaki toma de retorno Só de Pisotear por aqui Opa! Ele vai conseguir uma eliminação Um urso Vacila ali na linha de frente Ele consegue Mas Ainda tem muito caminho Muito caminho por aqui Kiwaki não tem scroll Muitas unidades machucadas Tauro em perigo Não entendo Ele tenta passar por ali O teleporte Mas é tarde demais Os ursos vão devorando Tudo que tem pela frente E o zoológico está solta Simplesmente Kiwaki O Kiwaki Preso dentro da sua própria expansão Vendo todo mundo destruir Ele não consegue Rap Mais uma vez Rap de random Bagassando geral Uma match up Aí Elfo contra Orc Que O Kiwaki Não conseguiu Segurar A pressão Tem momentos bons aí Do Kiwaki Momento aí Que ele consegue fazer uma boa punição Enquanto o Rap estava por aqui Mas a partir do momento que chegou ali Keeper 3 Banda 3 Chegou ali na contestação E o Kiwaki estava com vida Com unidades muito fracas ainda O Tauren não conteve tanto avanço do exército E é por isso que talvez o Shadowhunter fosse interessante Para manter mais tempo as unidades vivas O problema é que não teria uma unidade para fazer a linha de frente O Tauren absorve esse dano Ele é um tanker bem interessante Que as vezes até dá uma neutralizada ali com o Stomp Mas Faltou aí um pouquinho mais de Pura Talvez Nessas últimas brigas Vitória do Rap